O tema da vez é a academia. Tudo baseado em fatos reais. Nada contra você ficar o dia todo com a roupa de ginástica. Agora precisa tomar uns cuidados. Escolha um tênis bem neutro, de preferência um preto e branco. Uma calça que também não tem, um tecido muito brilhante. Essas de algodão, mais opaco, eu acho que vão super bem. E na parte de cima, depois que você sair da ginástica, pode colocar uma blusa dessas assim, mais amplas, soltinhas, também de algodão. E uma jaqueta jeans amarrada na cintura, se você não quiser pagar de gatinha, assim, o dia inteiro mostrando bumbum. Vai colocar uma calça, assim, mais estampadona, com top bem curtinho, pra valorizar esse corpão que você fica aí ralando todo dia pra ter? Então não vai estragar tudo com aquele calçolão com elástico marcando, né? Coloca uma calcinha que não tem elástico, que não marca nada, pra ficar tudo em cima. Uma outra alternativa também, se você preferir, é essa calça, assim, que tem uma sainha meio embutida, que também fica super feminino e arrumadinho. E é uma roupa fácil de você fazer ginástica, não fica atrapalhando, não é aqueles truques que não funcionam. Tá aí uma boa hora pra você resolver ousar na cor. Não precisa ter medo. Pode colocar aquela blusa bem fluorescente, de repente combinar com uma calça que não seja preta. Eu acho que essas cinzas são ótimas, combina com qualquer cor ou qualquer estampa. E também uma cor bem forte no tênis. Afinal de contas, tem tanto tênis bacana, com cor forte, e é a hora de ousar mesmo. E como as peças estão longe uma da outra, aí no corpo, não fica exagerado. Até nessa hora, o detalhe vai fazer diferença. E a coisa que eu mais vejo é a tal da meia branca. Compridona, é que estraga tudo. O que adianta você ficar lá ralando que nem louca e botar esse meião? Coloca uma meia bem curtinha, pode ser branca, pode ser preta, mas, principalmente, ela precisa ser confortável, própria pra fazer esporte, e que deixe, assim, o seu tornozelo aparecendo. Fica tudo muito mais leve. Ficar suando, com aquela maquiagem derretendo, isso definitivamente é cafona. Na minha opinião, eu perio. Então, acho que vale, né? Passar um rimeuzinho, ficar com uma carinha bonitinha. Agora, não dá pra carregar na maquiagem. Não dá pra botar aquele perfume super forte. Ninguém merece, né? Ficar com aquele cheiro, assim, às seis da manhã na academia. E também, cabelo mais preso. Principalmente, se tiver o cabelão. Fica com aquele cabelão escorrendo você, lá na esteira, e o cabelão de um lado pro outro. Não dá pra entender muito essa história. Então, quer fazer esporte? Prende o cabelo, depois você solta e fica linda agora. Aproveitando que a gente tá falando desse assunto, vocês podem me sugerir umas musiquinhas novas, assim, pra minha playlist? Porque eu ainda tô na fase da Total Eclipse of the Heart. Não aguento mais essa música? 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 Obrigado.